Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos ao Portal do José. Olha, muitas coisas acontecendo no Brasil. Às vezes, o nosso programa fica pequenininho para discutir tanta coisa, né? E você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva, porque aqui no nosso ambiente a gente sempre procura analisar temas com olhar crítico às situações do Brasil, do mundo, às coisas que nos afetam no cotidiano. Então, seja bem-vindo e vamos embora. Gente, eu gostaria de fazer um programa mais longo, analisando toda semana. Mas vou me ater especificamente ao que aconteceu de quinta-feira à noite para cá, quando o presidente da República faz a sua live. Eu sou de um tempo que, quando alguém dizia que o presidente ia para uma rede para se reportar ao povo, sempre era um momento de solenidade, um momento que tinha alguma liturgia, uma série de significados e símbolos. Isso acontece no mundo inteiro, quando um chefe de Estado, um rei, uma rainha, um primeiro-ministro, um religioso, quando eles vão se reportar à sua gente, ao seu rebanho, aos seus nacionais. E aqui no Brasil a gente tem, toda quinta-feira, o presidente da República se reportando ao povo de uma maneira geral. No entanto, quem acaba prestando muito mais atenção são os seus seguidores mais fanáticos, sem muita reflexão crítica, porque o ambiente não permite ali que ele tenha esse tipo de interatividade. Ele chega ali para apresentar o seu pacote. E nesse momento, onde o Brasil está vivenciando tantas perdas, tantas mortes, mais de 62 mil pessoas já mortas, mais de um milhão e meio de contaminados, muita aflição, muita angústia, muita apreensão, muita incerteza do que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com as nossas economias, nossos empregos, nossas lojas, nossas empresas, enfim. Todo mundo muito preocupado. Então, quando o presidente vem se comunicar com o povo, a gente espera que alguma coisa importante saia dali. Uma palavra de união, uma palavra de concentração de esforços, uma palavra de unidade, uma palavra de esperança. No entanto, quando a gente vê a live da semana do presidente da República, em meio a esse quadro todo, o que a gente tem é isso aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Brasília, 2 de julho, quinta-feira, 19 horas. Gente, eu vou poupar vocês do restante, mas eu vou colocar essa live toda na descrição do vídeo, né? Mas me veem, às vezes, algumas imagens. Eu fico pensando assim se extraterrestres estivessem passando aqui pela Terra e quisessem entender como são os seres humanos, os bípedes, né? E olhassem para esse tipo de quadro aí. Eles iam ficar bastante surpresos, né? Com o tipo de seres que habitam o nosso planeta. Gente, isso foi uma coisa absolutamente constrangedora. A gente pensou que a semana passada, quando o sanfoneiro desafinado quase que humilhou a Ave Maria com aquele tipo de performance dele, que isso não aconteceria mais. Mas o Bolsonaro, ele consegue se superar. E pior que não tem nenhuma criatura bondosa para dizer para esse presidente da Embratur o quanto ele é ridículo fazendo esse papel. O Rogério Marinho estava visivelmente constrangido ali naquele ambiente surreal, né? Mas, enfim, o que as pessoas não fazem pelo poder, né? Elas são capazes de aguentar ter esse tipo de performance. E nessa live de uma hora, que eu acompanhei toda, vi os temas que foram colocados ali, os temas fundamentais não são tratados, né? Principalmente saúde e educação. Bolsonaro não falou a palavra educação nenhuma vez. E a palavra saúde também nenhuma vez. Quando ele se reportou ao tema Covid, foi só para atacar governadores e prefeitos. Dizendo que a responsabilidade por essas mortes são dos governadores e prefeitos. Gente, não tem nada mais címico e nada mais criminoso do que esse tipo de comportamento do Bolsonaro. Porque ele jamais tentou unificar a nação, jamais conversou sobre essas temáticas, jamais tentou construir algum caminho para que a gente não tivesse tantas mortes no Brasil. Isso não sou eu que estou falando. O mundo todo tem essa percepção que nós temos aqui um genocida comandando o nosso país. E Bolsonaro, ele não está livre de várias imputações pesadas, não, gente. Eu já comentei com vocês que a lei dos crimes hediondos, a lei 8072, tem lá um crime muito severo, que é o crime de genocídio, que é punido de uma maneira muito intensa. E genocídio significa exterminar nações, povos, etnias. E o que o governo Bolsonaro está proporcionando justamente é o desaparecimento iminente de algumas tribos. Por isso eles se reuniram, os que são mais articulados, e foram bater as portas do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo determinasse que Bolsonaro respeite a Constituição e salve os nossos índios. Salve essas nações. Então está registrado para o Brasil e para o mundo que os índios pediram socorro ao Poder Judiciário. Socorro por conta do assassinato em massa comandado por esse governo na figura do presidente da República. E o presidente não citou nenhuma vez a palavra educação, além desses problemas que eu estou me reportando a vocês. E com relação à educação, ele acabou de convidar o secretário lá do Paraná. E eu já posso dizer para vocês que é alguém que já chega queimado, né? Porque se ele não é do grupo do Olavo de Carvalho, ele provavelmente não vai durar muito tempo nesse governo. Olha, eu acertei já duas previsões que eu fiz de largada. Um, quando veio a Regina Duarte para esse governo e que eu disse que ela não iria durar e ela não durou. E quando o ministro Decotelli foi nomeado também e eu disse que ele não ia durar também justamente por essas mesmas razões. Por conta dos olavistas que se acham donos da educação no nosso país. Esse governo não tem projeto nenhum para a educação. Dos 57 indicadores do Plano Nacional de Educação, os jornais nos mostram hoje que apenas 13,4% tiveram a meta atingida. Então, nós estamos sendo governados por uma pessoa que poderia ser parceiro do Renato Aragão. Poderia ser um trapalhão. Porque não faz nada pela educação, não faz nada pela saúde. A gente entregou a economia para um representante que cuida apenas dos interesses dos seus patrões internacionais, que é o Paulo Guedes. E eu gosto sempre de sublinhar para a gente ter uma noção dos tratamentos que as coisas recebem no Brasil. Só em um dia, um trilhão e duzentos bilhões de reais que Paulo Guedes destinou a bancos, só esse dinheiro daria para sustentar todas as famílias do Bolsa Família durante 40 anos com direito a décimo terceiro. 40 anos, o que se usou numa canetada para transferir para bancos, durante 40 anos você teria salvação de muitas famílias no nosso país. Para vocês verem a desproporção, como é que um tratamento é dado para banco e outro tratamento é dado para a área social. Então, essas lives do Bolsonaro são performances absolutamente bizarras, onde os problemas nacionais não são tratados, onde não há um grande esclarecimento e a gente vai ter um tempo muito complicado aí pela frente. Porque nós teremos economia cada vez mais detonada. Paulo Guedes está dando, graças a Deus que veio a Covid, porque está dando sobrevida para ele continuar a empurrar a faca nas costas do povo brasileiro, porque ele já estava com a economia sem apresentar nenhum resultado. E a Covid surge agora como uma possibilidade dele colocar a culpa em algo que não seja a sua própria incompetência e a sua própria malandragem. Gente, eu acho que a gente abordou alguns temas aqui na saída, poderia falar de José Serra, a gente vai falar isso em outro programa. Quero convidar vocês a assistirem nesse sábado, dia 4 de julho, a nossa live com o Miguel Pérez Pirella, escritor e filósofo, apresentador de TV, porque todos os meses a gente vai trazer uma personalidade de fora do Brasil para conversar com a gente, claro, ele estará lá e a gente vai estar aqui. A gente sempre trazendo para a gente oxigenar as nossas mentes, para a gente ver como as pessoas de fora do Brasil estão enxergando o Brasil, com as relações que a gente pode ter com os nossos vizinhos aqui na América Latina, como as grandes potências influenciam nas nossas vidas, na nossa cultura, nas nossas comunicações. Eu acho que vai ser muito legal e o vídeo vai ficar ao longo de todo o sempre no YouTube, né? Mas de manhã cedo eu vou estar interagindo com vocês ali na hora que o programa estiver no ar, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!